Caboclinha do sertão Caboclinha tão faceira Que tem a pele trigueira Por a raça brasileira Que mora numa palhoça E no serviço da roça Deixa os homens na rabeira Embaixo do céu de anil Cheio de encantos mil És a linda flor que abriu És tu cabocla formosa Que são as mais lindas rosas Quem feita o nosso Brasil Caboclinha das palhoça Orgulho da terra nossa Essa modinha é vossa Esses vezes eu ofereço Porque eu nunca me esqueço Dessas mocinhas da roça